Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia Alex! Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vlog e vai ser dentro do carro porque estamos com várias caixas das coisas do storage Nós já vendemos uma parte só de roupa, nós vendemos algumas roupas e ganhamos 126 dólares Agora nós estamos indo em um outro brechó que é lá em Jacksonville onde nós morávamos Eu não sei se eles compram roupa, nós estamos indo lá para conversar e ver se eles querem alguma coisa que tem aqui E depois nós vamos começar a comprar algumas coisas de presente de Natal, tá? Então a gente já tem na ideia umas coisas aqui que as meninas querem Então a gente vai já aproveitar e comprar porque vocês sabem que está tendo a Black Friday, né? Já estão começando a vender coisas com preço bem reduzido Aí nós vamos passar lá no Walmart que é onde está as coisas que eu quero Eu só vou mostrar para vocês um pouquinho das coisas, eu não vou mostrar os presentes, né? Porque com certeza esse vídeo vai ao ar antes do Natal e aí as meninas podem ver, né? É verdade Mas a gente vai comprar algumas lembrancinhas para os nossos amigos, para as pessoas que vão estar na nossa casa Porque vai ter bastante gente, vai ter muita gente em casa no Natal E sim, gente, dessa vez eu quero filmar para vocês Eu vou ter ajuda, né? Para preparar as comidas, cada família vai trazer uma coisa A Adeline vai estar aqui em casa Então com certeza a gente vai ter muito tempo para gravar muitos vlogs E nós vamos começar agora, então eu vou gravar um pouquinho do nosso dia hoje Nós estamos de folga, tá? Então nós vamos aproveitar para gravar algumas coisas para vocês Não é isso, meu amor? É isso aí, pessoal E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Aproveita e deixe seu joinha, seu like Que é muito importante para o crescimento do canal Aproveite e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp Chama mais pessoas, sua família, seus amigos Para curtir o nosso vídeo também Que assim, gente, nós conseguimos fazer muito mais vídeo para vocês E quem sabe um dia eu vou me dedicar só ao YouTube, né? Quem sabe? Não é impossível Então estamos agora indo lá E já já eu mostro para vocês Gente, acabamos de deixar as roupas aí É o mesmo esquema do outro que nós fomos da outra vez Você vem, preenche um cadastro, deixa o seu telefone Deixa as caixas e pode sair Quando estiver pronto eles ligam para a gente avisando Que já visualizaram, já escolheram, sim ou não Eu não sei se essa loja vai ficar com as nossas peças Por quê? Eu nunca tinha vindo aqui, mas é um brechó chique, gente São roupas lindas e tem um cheiro maravilhoso dentro da loja Nós já fomos em alguns brechós que um cheiro horroroso Sabe? De roupa velha, suja, parece E aqui não, aqui as roupas são excelentes Eu acredito até que as roupas devem passar por uma limpeza, uma lavagem Antes deles colocarem a venda E eu até falei para o Alex que seria interessante eu fazer um vídeo de look nesse brechó Eu adorei! Tem algumas coisas que são um pouco mais caras Eu vi algumas sandálias por 30 dólares Então por 30 dólares eu posso comprar na loja normal, né? Sandálias novas mesmo Mas roupa de frio e outras coisas tem um ótimo preço E eu acho que vou vir fazer um vídeo exclusivo aqui nessa loja para vocês Agora nós estamos indo no Town Center, ó, deixa eu mostrar para vocês Nós morávamos nessa região aqui antes, ó Aqui é Jacksonville Nós estamos na Soulside, que era onde nós morávamos antes E eu vou mostrar o condomínio para vocês que é logo aqui na frente, ó Aqui era onde nós morávamos logo que nós chegamos aqui nos Estados Unidos Era nesse condomínio aqui, ó gente, que tem as bandeirinhas azuis Esse era o condomínio que nós morávamos antes Ó, Soulside Boulevard Agora nós vamos num shopping que tem aqui próximo Para dar uma olhada nas lojas E o Alex precisa trocar uma calça que ele comprou Então nós vamos dar uma olhadinha por aqui E quando nós tivermos que voltar Quando a mulher ligar para a gente voltar Aí eu mostro um pouquinho por fora Para vocês poderem ter uma ideia de como é a loja Eu não vou filmar lá dentro, tá? Porque eu tenho que pedir autorização Mas como eu falei para vocês, eu vou fazer um vídeo de look nessa loja Aí eu filmo para vocês, tá bom? Chegamos aqui nessa loja, ó Queria muito mostrar ela para vocês Eu vim só uma vez Ó, é loja de decoração Coisas de celebração Enfim, vamos entrar aqui agora Para mostrar para vocês tudinho Como que é as coisas aqui de decoração e os valores Coisas de Natal por um dólar São essas big bolas Ah, e tem isso daqui, ó Tá dez dólares Isso daqui é para você colocar no quintal também Para enfeitar, sabe? É aqueles doces Comida de passarinho Ó, amor, comida de passarinho aqui, ó Para nós botar no quintal O que é isso? Ah, para ficar clarinho, ó As luzinhas Temos até churrasqueira, gente, ó R$150 essa churrasqueira Olha que bonita Olha aqui, moro, os tapetes de Natal R$6,00, gente Os tapetes de Natal, ó Só que é com letra, meio estranho, né? Ai, meu Deus Já estou pirando Nem entrei na loja, já estou pirando Ai, gente Olha que bonitinho isso daqui Para decorar R$2,99 Aqui nós temos caixinhas com cartões, ó De Natal Vários cartões Aqui tem algumas coisinhas também, ó R$10,00 Olha o bonecão que bonitinho As pinhas As coisas que eu falei para vocês, ó Para decoração Essas pinhas são bem cheirosas Gente, olha essa reninha Ai, meu Deus Olha que coisa mais linda Está R$13,00 Olha isso daqui que interessante É feito com isopor, gente Ó, fica a dica para vocês Ó, é isopor isso daqui Eles cortaram o isopor, ó É feito com cola quente ali no narizinho do bonequinho, ó Olha esse pinguinzinho Que bonitinho R$10,00 Ai, meu Deus Tem um esquilinho Esse esquilinho é diferente, né? Porque R$7,99 Nunca vi um esquilo branco Ah, olha esse urso que gotoso Medezinho Cadê? Quanto que está? Beleza R$14,00 Olha que legal, gente Que ideia bacana É feito com pinha, ó Que bonitinho Isso daqui dá para fazer, gente Na dólar Está R$3,99 Na dólar Você encontra essas bolinhas aqui, ó Por um dólar Vem um arranjo cheio delas Olha esse na pinha maior Gente, muito interessante isso daqui Aqui é feito com um pedacinho de madeira, ó Não, também não é madeira Só imita madeira, mas não é Aí aqui tem mais algumas coisas Olha que bonitinho esse daqui É a família Família de bonequinhos R$6,99 Tem o Noel Eu só não gosto de coisa assim De cerâmica, de vidro, sabe? Porque na hora de armazenar Quebra Se você não tomar muito cuidado Ó Aqui também tem mais algumas coisinhas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 24, gente Essa guirlanda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, ainda temos coisas do Halloween ali, ó Pra vender Deve estar tudo em promoção Olha que bonitinho isso daqui Essas florzinhas assim, ó Pra decorar Vamos ver quanto que custa R$5,00 Aqui tem algumas coisas também Aqui tem guardanapos, ó Aqui é pra programar Tu liga aqui as luzes Na caça da árvore, né? Na caça da árvore, que daí tu programa aqui pra... Aí que ela se liga e depois ela se desliga Uau Entenderam, gente? Essa pecinha aqui é pra colocar nas luzes E você programar por quanto tempo você quer que ela fique ligada Quando der o horário, ela se desliga Você precisa todo dia ligar É interessante isso daí Vê aí pra você colocar lá fora Ah, e aqui são as vilas, ó As casinhas que você compra pra ir montando a sua vilinha Aqui ainda tem algumas lâmpadas Ó, aqui vem 100 lâmpadas Essa é R$4,99, vai Mas aqui tá falando R$2,99 Então mudou o preço, gente Era R$5,00, agora é R$2,99 Aqui temos mais cartões Olha que lindo esse cartão, gente Olha que bonito Parece 3D Olha só, coisa mais linda Ah, gente Já que eu tô aqui Eu vou ver coisas do outono Será que eles não vão colocar na promoção, minha gente? Será? Não tô vendo nenhuma plaquinha Ah, aqui, ó As toalhas Estão R$5,99 Será? Olha aqui, ó Várias toalhas Nossa, que lindos Olha só R$7,99 Tá barato? Eu não sei porque eu não tô vendo nada escrito promoção Gente, olha essa abóbora aqui, diferente Nossa R$16,00 Muito diferente Aqui tem alguns guardanapos Algumas coisas por R$1,99 Aqui nesse carrinho tem um monte de coisa Não sei se eles estão tirando ou recolocando Aqui, ó Ainda tem algumas coisas em promoção Aqui tá falando que é R$5,99 Toalha de mesa Olha que bonita essa daqui Olha essa cestinha aqui, gente R$2,99 Será que é isso? Bonitinha Era R$10,00 Aqui é guardanapo que eles costumam colocar no banheiro Sabe? Com a letra do nome Ou do sobrenome, no caso, né? Aqui tem café e coisas, ó Com sabor de... Como é que fala? De abóbora, ó Nossa, que bonitinha essas coisinhas aqui Apesar que é super fácil de fazer, né? Nossa, super fácil de fazer Mas custa R$1,99 O que que é isso? Ai, gente, ó É uma... Mor, põe aqui rapidinho Não, vai estragar muito perto Essa loja, ela é um pouco mais cara Do que aquelas lojas tradicionais lá Que eu sempre vou, tá, gente? Aqui é bem mais caro Ali tem algumas bolinhas Algumas coisas da árvore Pra árvore Aqui tem latas Aqui tem coisinhas pra pôr na árvore, ó Pra você pendurar Ah, esse aqui liga, ó, gente Ó o nariz dele Isso daqui é assento de cadeira Ó que bonito Nossa, esse daí tá lindo Pra botar na nossa mesa lá da cozinha, ó Lindo, gente Lindo, lindo Tá R$7,00 cada um Ó, ali tem tapetes Cortinas Ai, tem móvel Olha que móvelzinho lindo Nossa, que bonitinho Essa estantezinha aqui, ó Esse, como é que fala? Comodazinha Tá R$200,00 Esse daqui é muito usado aqui, ó Eles penduram Eles deixam na entrada Pra guardar sapatos aqui E aqui eles penduram os casacos Mas eu acho que fica feio Fica tudo bagunçado Quer dizer, eles deixam tudo bagunçado, né Aqui tem abajur Eu quero ir lá no Home Depot Comprar um abajur pequenininho Dos irmãos à obra, gente Que tem lá de vidro Coisa mais linda Tá R$24,00 E eu vou precisar de um Porque agora eu comprei Eu ganhei, na verdade Uma bíblia do Alex E eu quero ler essa bíblia Todas as noites Eu quero ler a bíblia todinha Eu nunca li Tentei algumas vezes Mas as letras eram muito pequenininhas E eu não conseguia Então agora o Alex Comprou uma bíblia pra mim Com letras grandes E eu quero começar a ler Essa semana Tem até comida, gente, ó Olha, gente Que geleias diferentes Olha, essa daqui É com pedaços de laranja Nossa, deve ser boa, hein Gengibre, ó Nossa, que diferente Geléia de gengibre Isso daqui é abacaxi com manga Olha essa de laranja Os pedaços de laranja, gente Olha só Nossa, parece ser gostosa Essa daqui, hein Vamos, gente Vamos que o Alex Tudo que eu pego O Alex fala que eu não gosto Olha aqui um Parece um panetone, gente, ó Um bolo italiano Bolo italiano Gente, olha isso aqui Que mole Quem que vai bater um bolo Com isso aqui Não vai durar nem um dia Quatro dólares Olha o medidorzinho Eu tô achando a loja Bem desfalcada, gente Aqui tem algumas coisinhas Pro Natal Também, ó Pra mesa posta, né Música Copinho, gente É pra peneirar a farinha Olha que bacana Nossa, que legal Quanto custa? R$3,99 Você põe a farinha aqui, ó Quando você for fazer o bolo E aperta aqui, ó E aí a farinha sai peneirada Olha essas chaleiras Que linda, gente Olha essa daqui Olha que bonita R$16,99 Eu tenho um negócio desse Que é pra pôr óleo, ó Adoro espátula assim, ó Esse aqui é de um cachorrinho R$1,99 Tem canudos, ó Canudos reutilizáveis Tem de plástico E tem de alumínio Mas aqui não tá tendo, eu acho Pelo menos eu não tô vendo, né Aqui é coisa de confeitaria, ó Pra confeitar bolo Olha aqui, ó Vários bicos de confeiteiro, gente Olha que bonitinho Olha aqui tudo que ele faz Faz até a estrelinha do mar, ó Ai, que lindo Aí tem esses maiorzinhos aqui, ó R$4,99 Olha isso aqui, que legal Olha como fica a florzinha aqui Aqui, ó Pra você fazer os biscoitos, ó O formato, as forminhas, né Aqui já vem com a manguinha, ó E mais as pecinhas aqui Custa um dólar, gente Bem baratinho, né Esse aqui é um pouco mais sofisticado, ó Vem com uns saquinhos aqui, ó Esse custa R$6,99 Aí aqui tem as forminhas de cupcake, ó Eu acho linda, porque, olha Cada forminha tem um desenho, ó Você pode fazer festas e pode usar vários desses Olha só As forminhas estão diferentes Eu acho tão bonito Ó, tem mais aqui Tem mais aqui, ó Kit festa R$2,99 Pra fazer cupcake Bem interessante Aqui são as formas Pra assar os biscoitos O pessoal da loja não ligou ainda? Não dá não Pior que se a gente for embora eles ligar Que é pra pôr guardanapo Olha que bonito Bom gente, mostramos um pouquinho pra vocês Eu achei a loja meio vazia Eu acho que eles ainda estão repondo as coisas Mas deu pra vocês terem uma ideia de como é a loja Essa daqui eu não gostei muito, não Achei que tava faltando bastante coisa Mas quem sabe de uma próxima vez eu venho e mostro melhor pra vocês Não tava nem tendo desconto nas coisas do Halloween Coisas de outono não estavam tendo desconto, gente Achei estranho porque geralmente as lojas todas colocam Essas coisas de Halloween, de outono Tudo no desconto agora, né? Mas agora nós vamos ali no Walmart Pra ver se a gente acha os presentes E nós queremos comprar também Um suporte que é pra colocar no nosso armário Pra poder pendurar as taças, sabe? Aí a gente encaixa o pezinho da taça nesse suporte E fica tudo arrumadinho Nós vamos ali no Walmart ver se nós achamos agora E aí eu mostro pra vocês um pouquinho se a gente achar alguma coisa lá Uma eternidade depois Gente, não mostrei pra vocês lá dentro Mas a gente já comprou o que a gente queria Nossos presentes, ó Não vou mostrar muito, né? Senão o povo vai saber o que é Esse daqui eu comprei pra mim, ó Depois eu mostro pra vocês em casa Simbora, meu filho Ué, você não vai pôr aqui? Ah, tá, nós vamos pegar as caixas das roupas Então ele vai colocar ali A mulher da loja já ligou Falou que já separou o que ela queria Que a gente já pode passar lá Pra buscar o restante e o dinheiro também Vamos ver, né, gente? Se ela separou muita coisa Se ela separou pouca coisa Ou se ela não separou nada, né? A verdade, ela falou que já estava pronta A gente já podia passar lá O Alex acha que talvez ela não pegue Porque eram roupas muito grandes São roupas bem grandes, né? X e G E a loja lá Parecia ter roupa grande Parecia ter roupa só até o G, sabe? Mas não sei Quem sabe, né, gente? Quem sabe eles comprem Vão expandir Vão querer colocar umas roupas um pouco maiores Mas vamos voltar lá agora Aí a gente pega isso daí Já é que horas? Meio de 13 E aí depois nós vamos pra casa Almoçar E aí eu ainda quero fazer umas marmitas Mais saudáveis Pra poder deixar pronta Pra gente comer durante a semana Então vamos lá Chegamos aqui, minha gente Pra buscar as roupas É naquela loja ali do final, ó Gente, estou aqui, ó Esperando o Alex Ele acabou de chegar ali Ela pegou um monte de coisa ainda, ó Mas ainda sobrou muita coisa E ela pagou 98 dólares, eu acho Uma coisa assim Eu não entendi quantas peças ela pegou Mas eu acho que deve estar anotado No papel que o Alex tem Mas enfim, gente Praticamente 200 dólares já Ainda falta vender esses A gente vai procurar um outro brechó agora Pra poder vender as outras peças que restaram, ó Tem coisas bonitas, sabe? Não tem coisa feia não, gente Ó, tem bota aqui Essa bota aqui tá bonita, ó Praticamente nova Ninguém quis a botinha Ninguém quis a botinha Mas já já a gente acha outro brechó Agora a gente vai procurar mais um, né, gente? Então, ó, pessoal Ela pegou 34 itens E ela nos pagou 99 dólares, ó Ainda tem bastante coisa, gente Se a gente conseguir vender mais um pouco Do que tem aqui O storage tá pago Aí tamo no lucro Só agora eu preciso achar um outro lugar, né? Algum outro lugar que compre Que eu não sei aonde Mas eu vou pesquisar Aí achando esse outro lugar Eu já posso levar as coisas de novo, né? E se eu não achar ninguém pra comprar Aí sim a gente vai fazer uma doação pro Goodwill Que é uma loja É uma loja de... Acho que eu já falei pra vocês, né? É um brechó Mas ele não compra Ele aceita a doação E ele revende as coisas E eu não sei pra que O que que eles fazem com o dinheiro que eles ganham Não faço ideia Mas eu sei que é pra ajudar Algumas causas Mas não sei qual E nem aonde Nem como Então agora a gente vai pra casa Comer Tá com fome? Tô Agora bateu a fome É, agora bateu a fome, gente Já é quase uma hora da tarde Não, já é uma e meia, né? Gente, já é uma e meia Não, esse negócio tá atrasado Meio dia e meio Meio dia e meio Então nós vamos indo pra casa agora Pra almoçar Já cheguei em casa Tô esquentando um arroz Uma lasanha Que sobrou da janta de ontem Do almoço de ontem E eu tô aqui com os potinhos que eu comprei Deixa eu mostrar pra vocês Vou abrir agora Junto com vocês Pra mostrar como é Esses potinhos aqui Fora da promoção Eles são bem caros, tá? Eles são com vedação Eu esqueci o tipo de vedação que é Vem tudo embaladinho individualmente E é tão fofo Olha só que lindo Ele é acrílico Tem vários tamanhos Aí tem essa coisinha aqui, ó Tá vendo? Ó, tá lacrado Aí você puxa Tá vendo essa vedação aqui? É diferente, ó Então eu vou tirar todos Deixa eu mostrar Ó, quando você prende Fica bem presinho aqui dentro Tem dois do pequeno Aí tem um pouquinho maior, ó E vai aumentando os tamanhos Olha, gente Tem até um potinho assim Se você colocar grãos dentro deles Ah, tem mais do pequeno, ó Mais do médio Quantos vem ao total? Deixa eu ver Fala quantidade Não fala Um, dois, três, quatro Seis, sete, oito, nove, dez Onze Dez potes E uma colher dessa daqui Eu vou lavar todos eles Aí eu vou colocar as coisas Que eu quero aqui dentro E depois eu mostro pra vocês Gente, ó Já vou mostrar pra vocês Como ficou os potinhos, tá? É que a gente saiu Acabou fazendo outras coisas Mas eu vim mostrar pra vocês Uma coisa que eu tava fazendo A minha unha tá toda suja Toda suja de terra Eu estava mudando, né? Colocando aquelas minhas plantas Que estavam no chão Eu coloquei em vasos Como eu já expliquei pra vocês É, a gente tem a intenção De sair dessa casa O ano que vem Então eu não posso deixar nada Essa parte que eu fiz a horta Eu vou ter que tirar Todos os tijolinhos Pra que a grama vá pra lá É, a gente vai tirar os tijolinhos E vai guardar Porque se a gente tiver Uma outra casa E nós quisermos usar Então a gente tem os tijolos E eu precisava colocar Minhas plantinhas em vaso Pra elas se acostumarem Com o clima do vaso Pra depois Eu comprar vasos maiores Ou plantar na terra Ainda não sei o que eu vou fazer Mas deixa eu mostrar pra vocês Como que ficou Aqui por enquanto O que eu fiz Ó, minha plantação tá assim Esse daqui eu já tinha Esses dois aqui eu já tinha Esses dois cinzas eu comprei Aí eu precisava de mais E eu não tinha Aí eu peguei um balde Furei Peguei uma bacia lá da minha cozinha Furei também E aqui eu peguei Um negócio descartável Ó, um galãozinho descartável Então aqui É temporário, tá Aqui eu plantei O meu hortelã Aqui, ó Eu plantei o manjericão Aqui eu plantei O meu pé de mamão Aqui, ó Eu tenho os dois abacaxi Gente, olha esse abacaxi Como cresceu Cresceu demais Eu espero que dê fruto, né Tem dois pés de abacaxi Aqui eu tenho essa planta Que eu peguei lá Um cliente Um raminho, né Uma raiz E aqui eu tenho aquela planta Que eu mostrei pra vocês Que eu ganhei de uma cliente Que ela foi embora Ela me deu Era bem bonita essa planta, gente Mas agora que ela tá começando A brotar aqui Ela secou todinha E depois ela começou A nascer de novo, ó Então tá assim Ainda tem uma ali, ó Que é a mesma que essa daqui Que eu preciso arranjar Um vaso pra ela Mas assim, por enquanto Elas vão se acostumando Eu usei terra que eu tinha aqui E eu cavei um pouco Dessa terra aqui Porque algumas plantas Estavam com essa terra Então pra não dar um choque Nelas assim, sabe Pra elas se acostumarem Eu usei a mesma terra E mais um pouco Dessa terra aqui Que nós compramos Então, ó Ficou assim Espero que funcione Que dê certo A minha companheirinha Estava aqui comigo até agora Tá ali, ó Comendo matinho Mamãe Mamãe Que que você tá fazendo Mamãe Olha aqui pra mim Ela adora vir aqui, ó Gente Adora vir aqui fora Quer colo, filha? Você quer colo? Ó, tá querendo colinho, gente Vamos entrar? Ai, já tá escuro Ai, eu acho que eu não mostrei pra vocês Não lembro se eu mostrei pra vocês Mas enfim Deixa eu mostrar Eu tinha muita cebolinha, gente Minha cebolinha começou a morrer Não sei porquê Não faço ideia Aqui é um lugar que pega sol Ó, ela tá sempre regada Aí eu plantei essa salsinha aqui Ó, essa semana Eu plantei essa salsinha É bem gostosa Essa salsinha aqui É um pouco diferente Ela fica frisadinha, ó Tá vendo? E aí eu peguei um talo Que tinha lá em cima De manjericão E trouxe aqui pra hortinha Essa semana eu vou ver Se eu vou comprar mais cebolinha Que daí eu vou fazer até aqui Mais ou menos Vou encher Vou colocar bastante cebolinha Meu Deus, o que que é aquilo, gente? Será que é um gato? Acho que é um gato, né? Nossa, o que que ele tá fazendo ali Perdido, sozinho? O que que será que é? Bom, eu acho que é um gato, sim Nunca vi gato pra esse lado Porque pra cá não tem nada Só tem mato As casas são lá pro outro lado Será que ele tá esperando um peixinho pular? Mas então é isso Vou lá dentro agora mostrar pra vocês Como ficou os potinhos Eu ainda não terminei, gente Eu não terminei de arrumar aquela parte Eu ainda quero fazer algumas coisas Mas eu tô sem ideia Eu preciso ir pra casa dos clientes Tentar pegar umas ideias Pra mim poder terminar ali Ou tentar ver alguma ideia na internet Ou até mesmo se vocês tiverem uma sugestão Do que fazer Ainda não tá finalizada Ainda falta fazer algumas coisinhas ali Mas futuramente eu mostro pra vocês Nos próximos vlogs Se eu for mudando Incluindo Tirando Não é provisório também É só algumas coisas que eu coloquei lá Mas deixa eu te conversa E vou lá agora mostrar pra vocês Vamos, minha filha Sobe Gente, ó Eu separei aqui alguns Eu coloquei aqui, ó Essas barrinhas de cereal Aqui eu coloquei macarrão Aqui tem uns canudinhos de chocolate Aqui também tem macarrão Eu não tinha muito desse macarrão aqui Então eu acabei colocando Umas massas de lasanha Que eu ainda tinha Esse aqui, ó Eu coloquei alguns chocolates Deixei vedadinho Ele veda muito bem Vou acender a luz aqui Pra vocês verem, ó Aqui eu coloquei uns pãezinhos Que a gente assou Assim ele não fica murcho, sabe? Porque ele fica aqui dentro Com um vácuo Então ele fica gostoso Aqui são umas bolachinhas integral, ó Uns biscoitinhos assim Com grãos Aqui tem esses biscoitinhos aqui, ó Bem gostoso O que o Alex gosta pra tomar café E aqui, ó Nós temos pãozinho Nossa, cadê os pães daqui, Giovana? Eu comi só um pãozinho Ah, tá, Giovana comeu, gente, ó Aqui tem pãozinho integral E aqui nós temos cookies Alguns cookies Então, por enquanto, tá aqui, ó Aqui, assim, eu tenho o café O açúcar A manteiga Já tá todo borrocado de manteiga Ó, pra todo quanto é lado E a maquininha de café do Alex É que a gente ainda vai fazer alguma coisa Que eu não sei o quê Quer dizer, eu acho que quando vocês assistirem esse vídeo Talvez eu já tenha terminado, tá? Porque eu tô gravando esse vídeo logo na sequência E a gente encomendou umas coisas pra colocar aqui E vai chegar amanhã Então, provavelmente, esse vídeo vai depois do vídeo da mesinha Mas, gente, é assim mesmo, né? A gente grava Daí edita Daí lembra que faltou alguma coisa Aí tem que esperar chegar o que a gente comprou Porque a gente compra pela internet Então tem que esperar entregar Só que nesse meio tempo eu tenho que produzir conteúdo, né, gente? Então demora mais um pouquinho E assim que chegar amanhã Eu mostro no próximo vlog Como que ficou, tá bom? Temos ideias ótimas pra esse lugar aqui Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar eu e Alex hoje Nessa busca pelas coisas do Natal, né? Não vou especificar exatamente o que é Porque tá todo mundo em casa hoje Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!